Ricardo, deixa eu já pôr os crotons pra você. Você não merece crotons, porque você comeu. Ele comeu pra toda a cota de crotons. Os teus crotons você já comeu. Era dez pra cada um e você comeu oito com dois. E os crotons? Você não merece. E a couve-flor que era aqui dentro, também ele fez o favor de comer. Aquele outro prato lá com os crotons. Nossa, nossa! Bloque!